Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Eu sei que estou em falta com vocês, já não faço vídeos há algum tempo, mas aqui estou eu e hoje eu trago-vos um vídeo sobre cabelos loiros. Este vídeo é mais direcionado principalmente para as meninas e para meninas que tenham cabelos loiros pintados ou descolorados ou com algum processo químico. Bem, eu decidi trazer-vos este vídeo porque eu se calhar se tivesse visto este vídeo antes de ter feito o que fiz ao cabelo, não tinha acontecido a desgraça que aconteceu. Eu venho-vos falar principalmente porque eu já sou loira, pelo menos há uns 5 anos e acho que já tenho bagagem suficiente para dizer o que deve ou não ser feito, como devemos ou não manter um loiro e o que é que podemos fazer para chegar a este loiro, por exemplo. Ou o que não devemos fazer. Eu comecei por usar um spray de entia no meu décimo ano e o spray de entia de camomila, muita gente conhece, quem não conhece compra-se nas farmácias e é um spray que ajuda a clarear o cabelo. E o spray realmente ajudou-me imenso, não me manchou o cabelo, clareou-me e ficou um loiro bastante bonito, mas seca, malta. O spray seca bastante, até porque eu usava-o muitas vezes porque eu queria um loiro mais claro do qual que ele estava. Então comecei a usar muitas vezes e realmente começou-me a secar um bocadinho o cabelo. Mas não era muito crítico porque eu usava máscara, usava proteção, usava condicionador, portanto não era muito crítico. Mas eu, à medida que ia clareando o cabelo com o spray, eu queria o cabelo mais claro. Vou-vos deixar aqui uma fotografia do como é que é o meu cabelo virgem, o meu cabelo sem nenhum processo químico em cima. E vou-vos deixar também uma fotografia de como ele começou a ficar com o spray de camomila. E nesses entretantes que eu usava o spray, também usava o shampoo para ajudar, mas realmente eu queria um loiro mais claro, então não estava satisfeita com o camomila. E o que é que eu fiz? Decidi ir pintar. E quando fui pintar o cabelo, eu fiquei realmente muito contente, porque depois com o spray de camomila, eu, por exemplo, a punha aqui na raiz, punha bastante na raiz, aqui ao meio, mas depois esqueci, por exemplo, de pôr aqui atrás. Então aqui atrás nunca ficava tão clarinho como ficava aqui em cima, até porque o que ajudava também a clarear o cabelo era à luz do sol. Como esta parte apanhava mais sol do que aqui atrás, ficava sempre tons muito diferentes. E aí eu queria que o meu cabelo ficasse com um tom mais uniforme, então quis ir pintar. E depois de ter pintado a cabareira disse-me, tu devias ter-me dito que já tinhas usado em dia, porque o meu cabelo ficou um bocadito seco e não sei o que, mas assim, nada do que ele está agora. E já vamos aí. Pintei o cabelo e realmente fiquei muito contente com o resultado, mas depois dos dois meses seguintes que eu fui pintar o cabelo, porque a minha raiz começou a ver-se mais facilmente, porque o cabelo estava muito clarinho, então o contraste não ficava bonito, tinha que ir mais vezes ao cabeleireiro. E comecei a fazer a reação alérgica, não à tinta, mas de outro problema, completamente à parte, então deixei de poder pintar o cabelo. Por não poder pintar o cabelo, a minha raiz começou a ficar muito grande, e eu vou-vos deixar também aqui uma fotografia de como estava o meu cabelo. Porque quando comecei a usar o em dia, eu também tinha o cabelo super comprido, mas depois deu-me na cabeça e quis cortá-lo pelos ombros. E quando também deixei de eu poder pintar, a raiz ficou enorme, e tinha tipo metade do cabelo castanho, metade do cabelo loiro. E eu tentava disfarçar a coisa, ou na minha cabeça, eu achava que tentava disfarçar, mas realmente eu não gostava nada de como estava o meu cabelo, não estava bonito. E eu tinha noção. E pedi à minha mãe para fazer umas madeixas. E lá fui eu fazer umas madeixas. As madeixas lá me estragaram também um bocadinho do cabelo, porque eu já tinha tido entia, já tinha tido tintas, e nesses entretantos também já tinha experimentado tintas de supermercado, já tinha feito mil e uma coisas em casa, que malta, eu não vos vou dizer sequer, para nem sequer correr o risco de alguém inventar, ou fazer o que eu fiz, porque não aconselho a ninguém. E também não aconselho tintas de supermercado, principalmente para quem quer ser loira. O loiro exige muitos cuidados, muita manutenção, e só num cabelereiro que vocês confiem, é que vocês conseguem manter o vosso cabelo bonito, loiro, e com um tom de loiro não rafado, percebem? E então, depois de muitas asneiras, depois de um entia, depois de tintas de supermercado, depois de pintar e deixar a raiz crescer, eu fiz madeixas. E as madeixas, por acaso, ficaram bastante bonitas, porque não se notava a raiz, eu não tinha que ir tantas vezes ao cabelereiro, e estava a ficar com um loiro bonito. Também vos vou deixar aqui umas fotografias. Mas depois dessas madeixas, malta, eu comecei a ficar frustrada outra vez, porque não era aquele loiro que eu queria. Então, como não era aquele loiro que eu queria, eu decidi ir pintar por cima das madeixas. Bem, ficou bem claro, porque eu já tinha as madeixas, já tinha feito para aí duas vezes as madeixas, fui pintar por cima, então o cabelo ficou realmente muito clarinho. Também vou deixar aqui uma fotografia, e eu também estava super feliz, que o cabelo estava super clarinho. e, portanto, disse, eu ia pintando o cabelo, e estava tudo bem, mas de repente também, não sei porquê, digo-vos muito sinceramente, houve ali um tempo que eu não sei... Ah, já sei, esse tempo eu pintava em casa. E esse tempo que eu mudei de um cabelereiro para o outro, eu decidi pintá-lo em casa. Ih, malta, eu usei tinta de super no caso. Eu usei descolorante de super no caso. E digo-vos, não correu bem, não sei como é que o meu cabelo não ficou verde, porque houve uma menina de uma loja que me disse, tens a certeza do que vais fazer? Olha que corre-se o risco do cabelo ficar verde. E eu, ah, não, não corre nada. Bem, não sei como é que realmente o cabelo não ficou verde, porque a misturasse... Ah, a sério, as asneiradas que eu fiz já... A sério, malta, não façam isso. Querem um loiro, vão a um cabelereiro de confiança. E, antes de irem ao cabelereiro, e se ele vos sugerir descolorar o cabelo, não o façam. Malta, não o façam. É o melhor conselho que eu vos posso dar, não o façam. Porque quando eu mudei de cabelereiro, eu disse, eu quero este loiro. Porque depois nós temos a mania de ir ao Pinterest, temos a mania de ver fotografias, todas Instagram, e esquecemos que aquelas fotografias têm edição sobre edição. Porque não é possível uma pessoa com sobrancelhas tão escuras ter um cabelo tão claro e direitinho. Aquilo é edição. Mas a mim gostou-me a entrar que aquilo era só edição e que eu tinha que ter um cabelo tão claro como aquelas fotografias. Então eu disse a cabelereira, eu quero o cabelo tipo assim, claro, e mostrei-lhe uma fotografia com o cabelo super claro. Lindo! Ela deu-me duas hipóteses. Ou fazes madeixas e não tens que vir tantas vezes fazer a manutenção, o cabelo vai-te ficar clarinho, vai-te ficar bonito, ou então descoloras e aí ele vai ficar realmente claro, mas tens que ter a intenção que depois de descolorares não podes voltar ao teu tom normal, porque depois de uma descoloração, o nosso tom não volta ao normal, a não ser que o curtemos. Nós pomos tinta em cima, mas depois passado algumas lavagens, o cabelo desbota todo, então depois de uma descoloração temos que ter noção que o cabelo não volta ao normal. Eu disse, mas eu quero ser loira, eu não quero voltar ao meu tom natural, porque eu gosto de ser loira, portanto eu quero descolorar. sim senhora, ela descolorou-me, porque eu fui teimosa, e descolorei o cabelo. Tudo bem, o meu cabelo não ficou 100%, nem sequer tipo 80% saudável, estava ali nos 70%, a desfé pós 60%, mas estava um cabelo bonito, estava um cabelo super clarinho, estava a cor que eu realmente queria, vou deixar aqui uma fotografia, então eu fiquei super contente, andava mesmo contente. E no mês a seguir, fui e fiz outra vez descoloração, porque realmente era o tom que eu queria, e o cabelo ainda ficou mais clarinho, porque era uma descoloração, sobre uma descoloração. E eu finalmente tinha o tom do loiro que eu queria. Mas passado duas ou três descolorações, não, três ou quatro descolorações, eu comecei a ver a minha vida andar para trás. Porque eu lavava o cabelo em casa, eu escovava o cabelo e eu via montes, montinhos de cabelo a sair. Percebem? Via montinhos de cabelo a sair, via na minha escova montes de cabelos, e eu, não, isto não está a acontecer. Até que acontece, logicamente, o corte químico. O corte químico é o que acontece ao cabelo quando nós o descoloramos e o tratamos bastante mal. Porque se vocês conseguirem reparar, eu vou ver se consigo deixar aqui uma sequência de fotografias. Eu, quando descolorei o cabelo, retinho, comprido, direitinho, e das últimas vezes que eu descolorei, ele parece escalado. Mas não fui eu que o cortei, foi sim, então, o corte químico. Porque o cabelo ia partindo, ia ficando mais pequeno em umas partes, outras ia um aguentando, portanto, o cabelo começou a ficar assim, meio que... Até que eu vejo isto no meu cabelo, malta, no meu cabelo. E isto foi um corte muito agressivo, um corte químico muito agressivo, porque o meu cabelo partiu aqui. E eu, quando vi isto, eu disse, não, eu não vou descolorar mais. A cabareira avisou-me, eu fui teimosa, mas eu só acreditei quando vi com os meus olhos. E quando eu vi que o cabelo ficou assim, malta, esqueçam, eu não queria acreditar, então parei com as descolorações. Parei com as descolorações, é por isso que eu agora estou assim, eu parei de descolorar, a primeira vez que eu descolorei foi em dezembro, portanto, acho eu, foi em dezembro, ele cresceu isto de raiz. Foi em dezembro, acho eu, e ele cresceu isto de raiz. E eu agora estou a deixá-lo crescer, para depois, ou fazer umas madeixas, ou tentar esfumar a raiz com as pontas, para o contraste entre a raiz e as pontas não ser tão grande, para não ficar assim este... Porque eu parece que estou desleixada, mas malta, eu não estou desleixada, eu realmente não posso pintar o cabelo por causa de o ter descolorado tantas vezes que houve corte químico. E eu não sei como é que não fiquei careca. Percebem? Eu não sei como é que não fiquei careca, realmente, eu tive muita sorte, porque depois também, a partir do momento que eu comecei a perceber que isto aconteceu, eu também mudei os meus tratamentos em casa, comecei a fazer muitas máscaras, comecei a usar spray para desembaraçar. Vou-vos mostrar o que é que eu uso agora para o meu cabelo, para eu tentar recuperar, porque meninas que estejam aí, que estejam a passar pelo mesmo que eu, eu vou-vos dizer o que é que eu faço para o meu cabelo, porque o meu cabelo de dezembro até agora recuperou muito. Não vos vou dizer, tipo, o meu cabelo não colou aqui, tipo, eu não colei o meu cabelo aqui, lógico, mas o que resta do meu cabelo, porque eu tinha o cabelo o dobro, vocês acreditem ou não, isto para mim é um cabelo super fino, porque eu tinha o cabelo o dobro do que nem é em comprimento, é mesmo em volume, em quantidade de cabelo, eu tinha o dobro e perdi o todo com as descolorações. Então o que eu comecei a fazer, eu já usava este shampoo, já usava este shampoo a micelar da Nivea, que eu lavo o cabelo pelo menos de dois em dois dias, porque ele fica muito oleoso, porque não vos vou dizer que vocês vão conseguir recuperar um cabelo descolorado, porque isso nunca vai acontecer. O mínimo que vocês conseguem fazer é hidratá-lo, tratá-lo bem e tentar mantê-lo minimamente bem e deixá-lo recuperar durante muito tempo, porque um cabelo descolorado só recupera cortando. Mas pronto, comecei a usar aquele shampoo e depois do shampoo eu uso este amaciador da 3M e depois do amaciador eu tenho estas três máscaras. Não se assustem, porque eu não as uso todas ao mesmo tempo. Eu uso uma vez esta, outra vez esta e outra vez esta e depois o ciclo começa, porque cada máscara tem uma função e quando vocês as compram, vem assim, vem assim tipo instruções do que é que vocês querem fazer ao cabelo e no meu caso eu queria recuperar um cabelo descolorado, então eles aqui mostram o que é que eu posso fazer com as máscaras para então tentar recuperar o meu cabelo. E temos a máscara de hidratação, nutrição e reconstrução, respectivamente, não é verdade. E eu uso, por exemplo, ontem usei esta, amanhã devo usar esta e depois uso esta e o ciclo volta toda outra vez. E malta, estas máscaras foram mesmo a minha salvação e eu comprei-as também em promoção, portanto foi um preço acessível. Três máscaras destas foram para aí entre 10 e 13 euros, mas eu sabia que elas custavam para cima dos 20 euros. Eu peguei-as em promoção e disse não, tem que vir comigo porque eu tenho que recuperar o meu cabelo, portanto sim. Foi uma solução boa, ele já recuperou bastante, está forte, eu conduzco, ele já não fica sequer elástico, não fica e isso para mim é um milagre, ele não ficar elástico nem chiclete quando escovo. Nem me saem muitos cabelos agora. E depois do banho, eu ponho um spray desembaraçador e no final de tudo, malta, eu tento deixar secar ao natural e se não conseguir, se estiver com pressa ou assim, eu seco com o secador e com a escova e aplico, quando ele está meio molhado e quando ele está seco, aplico o spray, o spray não, aplico um serum da Pantene, este, repare e protege, e isto sim, eu uso há muitos anos, malta, eu uso este serum mesmo há muito tempo e adoro, não tenho nenhuma razão de queixa, eu gosto como o meu cabelo fica, gosto com o cheirinho que ele deixa, portanto sim, uso há bastante tempo. E malta, isto é o que eu faço todos os dias, não, mas sempre que lavo o cabelo é isto que eu faço. Usarem então o shampoo roxo ou o shampoo azul e basta usarem-no uma vez por semana porque ele vai-vos ajudar que o cabelo não fique amarelo e eu sinceramente não tenho usado, vocês estão a ver, deixem-me ver se eu vou pôr aqui um bocadinho para vocês verem que ele é em mesmo azul. O meu é mesmo roxo, estão a ver. Ele também cheira bem, mas eu sinto que também é um bocadinho agressivo neste momento para o estado em que o meu cabelo está ok, agora vou ficar assim com a mão porque não tem não tem um par uau. E eu também não o tenho usado muito porque sinto que realmente torna-se também para o meu cabelo no estado em que ele está acho que é demasiado agressivo então não o tenho usado. E é isto meninas, tipo, se vocês querem ser loiras e têm uma raiz clarinha, força, façam madeixas porque vai resultar. Meninas que tenham raiz muito escura, façam também madeixas porque um loiro assim em tons de mel não tão claro também fica super bonito e não há necessidade de chegar ao ponto que eu cheguei. Portanto, o meu maior conselho se queremos ser loiras é fazer madeixas e confiar realmente no trabalho do nosso cabeleireiro. Não fazer muitos processos químicos imaginem, se vocês fazem madeixas não vão fazer um alisamento assim porque isso são processos químicos muito muito agressivos e também não abusem da prancha não abusem dos encaraculadores quando estiverem assim ou se estiverem assim neste estado porque também não ajuda. Eu agora fiz caracóis mas não faço muitas vezes. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam então malta de subscreverem aqui o meu canal deixarem o vosso like e seguirem-me também pelo Instagram. Tchau! 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 Tchau!